Eu tô sentindo que você tá se sentindo mal Da sua saudade só tá esperando eu ligar A falta do meu beijo tá mandando um sinal E a pior coisa que cê fez foi querer terminar Viu? E a farra só te arrumou o amor de cesta E não tá compensando a vida de solteira Quando alguém te toca e você se toca Quem não saiu da sua cabeça nem que você queira Você tá chorando por quem ainda te ama Não importa mais quem foi do dois que errou Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, volta logo, volta logo, amor Vamos, volta logo, meu amor Eu tô sentindo que você tá se sentindo mal Da sua saudade só tá esperando eu ligar Da falta do meu beijo tá mandando um sinal E a pior coisa que cê fez foi querer terminar Viu? E a farra só te arrumou o amor de cesta Não tá suportando a vida de solteira Quando alguém te toca e você se toca E não saiu da sua cabeça nem que você queira Você tá chorando por quem ainda te ama Não importa mais quem foi do dois que errou Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, amor Você tá chorando por quem ainda te ama Não importa mais quem foi do dois que errou Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, amor Vamos, volta logo, volta logo, volta logo, amor Volta logo Vamos, volta logo, amor Você tá fora, amor Se embora, amor Volta, amor E volta do meu beijo E que me lo liga Show Show the ball